Meus olhos te revelam o meu coração Não dá pra esconder de você a paixão Faz tempo que eu estava querendo falar E logo por você eu fui me apaixonar Me lembra aquele dia quando eu te vi Eu olhei pra você, você olhou pra mim Naquele dia você já me conquistou Amigo no passado, hoje quero o seu amor Eu quero te amar e quero pra valer Eu quero te amar até envelhecer Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar e quero pra valer Eu quero te amar até envelhecer Eu quero te amar Eu quero te amar A outra metade de mim é você O meu sentimento pede pra te ver Eu vou fazer você a mulher mais feliz Sempre vou te amar e te fazer sorrir Estou pensando como vou te conquistar Como vou prender pra sempre o seu olhar Qual é a chave que abre o seu coração E faz você se entregar E faz você se entregar De vez essa paixão Eu quero te amar e quero pra valer Eu quero te amar até envelhecer Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar e quero pra valer Eu quero te amar até envelhecer Eu quero te amar Eu quero te amar Amém